Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no meu canal da Era da Vida, sou eu, Caio, como sempre. Esse vídeo aqui é um AF, esse vídeo aqui além de ser um AF, é um AF sugerido. Eu vou gravar a tela aqui e mostrar quem sugeriu e de quem que é a frase que foi sugerida, né? Daí eu vou trabalhar a frase que eu achei muito interessante, só que eu acabei... Como ela era uma frase bem delimitada, tipo assim, até onde ela começava, como ela começava e onde ela terminava, Acabei pegando a frase, foi um discurso inteiro, o negócio ficou gigante, então vai dar um trabalhinho, tá? É, desagradeço demais assim por ter sugerido a frase, então compartilhando aqui com vocês. Vocês têm aqui no YouTube um comentário do nosso querido colega Honno, não sei se a pronúncia é essa. Honno, Honno, alguma coisa próxima a isso, ele comentou aqui no vídeo do Red Color Red Elegy, ou Sekichoko Elegy. E ele falou que eu podia fazer uma citação no Mayuri, né? E eu não sabia de que anime era o Mayuri, né? Não é meio genérico, né? Falei, de que anime é, né? Que episódio que é? Manda aí que a gente faz. Coloca do Bleach. Bleach é um anime que eu vi, cara, há tempo, né? Já de 200 ainda, nem lembrava, né? Eu fui caçar o episódio, cara. Achei o episódio, ele mostrou o timing lá, achei o episódio, peguei a citação. Aliás, é um anime que eu não tenho no computador, Bleach, eu descobri isso na época. E agora ele acabou de me lascar sem querer, o Honno, não sei a pronúncia certa, mas acabou de me ferrar. Por quê? Porque agora o Mayuri, que é esse cara aqui, ele me deu uma volta de lance pra ter que baixar o anime inteiro. Porque eu queria guardar Bleach, porque vai terminar Bleach. Enfim, pelo menos um shonen que eu não sou tão fã, mas ao mesmo tempo é interessante manter no HD, ou sei lá onde, né? Tem um negócio gigante, cara. E aí eu vou ter que baixar, mas não tenho espaço de HD. É, fudeu. Eu ia ter que comprar HD, mano. Eu me lasquei. Aí sim, eu ia comprar de qualquer jeito, mas assim, agora eu vou mesmo. Então esse é o personagem Mayuri Kurotsushi. Kurotsushi do Bleach, no episódio 200. Falando, né? Uma frase interessante, longa pra caramba, sobre a perfeição. Estão cortando aqui a imagem do Mayuri, cortando a gravação de fundo. E as exposições aqui de onde surgiu essa frase. Se quiserem sugerir frases, surgiram, pessoas. É de boas eu faço. Mesmo que sejam frases meio longas nessa aqui. Aliás, não é tão longa comparado com algumas, vai. Tem umas que eu fiz que são bem grandes também. Mas, em geral, essa é bem complexa, vai. Um pouquinho grande, sim. Mas a frase é a seguinte, ó. Dita lá no minuto 5 e pouquinho, como ele tinha citado ali no episódio 200 de Bleach, né? Com o Mayuri falando pra um inimigo que era um... Era um daqueles caras líderes do... Eu não lembro. Caraca, esqueci completamente. Era um dos coisas ali, dos espada, né? Não é espada, não é esse cara? Aqueles numerados lá do inferno. Que tem o Urukiyora. O Ukiyora é o número 4, né? Acho que se eu não me engano esse cara aqui era o número 5. Ou 6. Eu não lembro se ele era o 5 ou o 6. O 4 ele não é. O 2 era um... Cortão lá. Cara, eu não lembro as numerações dos caras. Mas, enfim. Era um cara mais ou menos meia boca. Ele era o cientista. Logicamente, era o cientista da equipe dos espadas. Tal cientista, né? Ele tem um debate com o Mayuri. Ele é todo o cara que busca a perfeição. Eu quero ser perfeito. Eu quero encontrar, assim... Utopia. Eu quero ser deus ou algo pra cima disso. Aí o Mayuri chega pra ele e fala o seguinte, ó. E a frase ensina agora. O ente perfeito. Correto? Aí ele fala. Ele já perguntou, correto? Não existe nada de perfeito neste mundo. Por mais clichê que seja, é a verdade. Por mais... Por isso mesmo homens comuns se apaixonam cegamente pela perfeição e correm atrás dela. Mas, quero saber... Qual a vantagem de ser perfeito? Ele pergunta. E ele responde. Nenhuma. Não há uma única vantagem. Eu desdenho a perfeição. Desdenho a perfeição. Se algo for perfeito, não há nada superior a ela. Não sobra espaço para a imaginação. Não há espaço para a inteligência. Nem para a habilidade. Entende? Mayuri fala. Para homens da ciência... Eu escrevi errado aqui. Peraí, peraí. Tem um N a mais aqui. Não, tem um E a mais aqui. Ciência. Para homens da ciência como nós, a perfeição é a falta de esperança. Pode ser também lido como desespero. Falta de esperança, um desespero. Seja mais magnífico. Seja mais magnífico do que tudo que veio antes de você. Ah, tá. Seja mais magnífico do que tudo que veio antes de você. Mas, jamais seja perfeito. Cientistas têm que ser criaturas que sempre agonizam diante desses conceitos conflitantes. E buscam o deleite nisso. Essa é a frase do Mayuri. Cara, a frase é sensacional, cara. Não dá para negar. Obrigado, Ronald. Não sei a pronúncia, perdão. Mas, obrigado mesmo. A frase é sensacional, cara. E é uma definição de perfeito, assim, que a gente não está acostumado, né? Então, você pega, assim, as definições mais clichês mesmo. Ah, não. A perfeição deve ser alcançada e ser buscada. A utopia deve ser buscada. E o Mayuri chega e fala, cara. Qualquer coisa que não tenha falhas é simplesmente desesperador. É um... Sim, é um inferno em vida. Do início da frase. O ente perfeito. É um ente perfeito. Não é nem... Entendeu? Não é nenhum humano. É um ente perfeito. É além do humano. É uma divindade, assim. No mínimo possível, um onisciente, onipotente, onipresente. Equivalente a Deus. Porque só isso é entendido como perfeição. Então, é uma entidade. Uma entidade transcendente. Que está muito além de qualquer tipo de compreensão limítrofe de um ser humano. No caso, o Mayuri não é um ser humano. Não é um Shinigami, mas... E o cara ali também não é um humano. É um hollow, que é uma espécie de alma corrompida. Alguma coisa do gênero. Então, você, que é uma alma. Que é alguém que pode ter sido um ser vivo já, né? Depois decaiu, né? Ou eu, que sou apenas alguém que também pode ter sido um ser vivo. Ou uma entidade. Não sei, ó, certo? Como é que funciona o céu em Bleach? Eu esqueci como é que as regras lá. Mas é aqui sendo uma espécie de Shinigami. Uma entidade próxima a... Ou equivalente a um anjo. Mas um anjo da morte, no caso, né? Um grande gerenciador das energias das almas. Ou das energias essenciais da vida. Pode ser assim. Pode ser entendido como alma também. Eu não encontro o ente perfeito. E ele tá falando da existência. Então, o Mayuri, ele tem conhecimento da ausência de perfeição no campo extra-humano. Terra, a lenda do terrestre. Que é onde ele está inserido no anime. Então, tem todo um contexto que é legal de levar em conta também. Porque ele é um fucking Shinigami. Perdão pelo fucking. Ele é um Shinigami. Então, tem isso também. Então, o ente perfeito. Correto? Vamos lá, vamos lá. Ele, Mayuri, nunca encontrou. Não existe nada de perfeito neste mundo. Qual mundo que ele tá se referindo? Aí que tá a questão, né? O mundo como um todo. Tanto o mundo humano, quanto o mundo da vida, quanto o mundo da morte, quanto o mundo dos demônios ou dos hollows. São os... Os espíritos decadentes, pode ser assim. Não existe nada. É uma afirmação muito forte. Aquilo que você entende como perfeito, que ou seja, sem falha alguma, completamente... Como pode ser? Não decai. Eu queria uma palavra que... Até traver aqui. Traver é feio. É algo que não se transforma. Pense em uma coisa imutável. Indestrutível. Intocável. Assim, é... Extremamente para além da sua compreensão. A perfeição está muito além da compreensão. Porque ela é uma coisa que ela não erra. Ela é equivalente à utopia do estado perfeito de uma... Estado perfeito de uma alguma coisa. Nem sei definir o que é perfeito. Defina aí com uma palavra, além da divindade, que você vai usar a divindade como exemplo. Porque é a única coisa que vem na minha cabeça como exemplo. Mas o que é perfeito? Perfeito é um espelho perfeito? É um sol? Mas o sol é perfeito? Como é que funciona uma perfeição como você pegar uma pedra? Essa pedra é perfeita? Você é perfeito? Como assim? O conceito é bugado. O conceito de perfeição é extremamente bugado. Porque você definir esse tipo de coisa, esse tipo de característica, de qualidade, em relação a alguma coisa... É como se essa coisa fosse... Inquestionável. Inquestionável no sentido também de imutável. Ela não pode variar. Ela é invariável. Porque algo perfeito não se transforma. Como uma coisa perfeita é a transformação e a perfeição da existência? Será mesmo que você pode dizer que a transformação garante perfeição? Se uma coisa é perfeita em se transformar, onde está a identidade? Porque a transformação é a ausência de identidade. A identidade tem que ser aquilo que garante a perfeição. Então a perfeição tem que estar alocada em um indivíduo, ou uma alma, ou um corpo, ou uma fronteira que se mantenha. Se não tem uma fronteira que se mantenha, a perfeição está no vazio. E o vazio perfeito não é alguma coisa. Ou seja, se ele não é alguma coisa, como ele mantém a qualidade não sendo? Para você ter a qualidade, ter a característica, você tem que ser alguma coisa. A transformação garante apenas o não ser. Ao não permanecer. Então não tem como colocar perfeição no vazio. Perfeição no nada. Seria o quê? A única coisa que talvez seja nesse sentido de uma engrenagem programada ou existente, que não tem uma falha sequer. A transformação não tem uma falha, mas a transformação não é. E aí que está a questão. É extremamente filosófico. Não dá para você colocar qualidades em uma coisa que não mantém as qualidades. É como se você colocar água em uma peneira. Vai varar. Entendeu? Não retém. Não retém. Não retém a qualidade. Então você não consegue alocar características. Aliás, todas as características utilizadas pelos humanos para descrever a existência. Ou mesmo para se auto-pronterizar, se auto-identificar. Criar uma espécie de densidade qualitativa como ser inteligente, racional, bípede, blá, blá, blá. Tudo isso vara na peneira da existência. O humano não consegue reter as características que ele mesmo dá para ele. É totalmente autocentrado. É totalmente arbitrário. E além de arbitrário, é anacrônico. A gente está pegando a transformação que não se mantém, anacronizando um entendimento de uma coisa que não se mantém, dizendo que essa coisa que não se mantém, se mantém, dando qualidades para ela que são alocadas e definidas e determinadas junto a ela, que não podem jamais sair dela, porque essas qualidades definem a sua fronteira de existência, o seu valor na existência. E dentre essas qualidades, pode ser que a perfeição seja uma delas, mas é inúmeras outras também, que deveriam ser alocadas em uma coisa sólida. Que nem você tentar pintar um quadro no vento. Entendeu? Dar qualidades para os humanos. Tipo, ah, essa pessoa é boa, essa pessoa é má, essa pessoa está certa, está errada. Aquela pessoa é corajosa, aquela covarde. Aquela pessoa é virtuosa, a outra ali é ansiosa ou melancólica. Dar qualidades para o indivíduo que não é sozinho, que não é essencial em si mesmo, que não é por si mesmo, que não é autossuficiente, é dar qualidade para o vento. E o vento dissolve-se. Ele não se mantém. Não dá para pintar um quadro no vento. É como se você estivesse tentando manter as partículas coesas enquanto elas estão em caos, em pleno caos, em pleno exercício da sua não forma, exercício da sua transitoriedade. Isso é muito budista, cara. Muito budista. Por que eu estou usando esse exemplo aqui? Porque ele fala, não existe nada de perfeito neste mundo. Porque para existir alguma coisa perfeita, ela precisa ser o quê? A propriedade que armazene a perfeição. E não tem nada no mundo que armazena a perfeição. E não só a perfeição, porque eu extrapolei aqui para inúmeras outras coisas que precisam de um objeto para qualificar o objeto. E o objeto não se mantém. Então isso é uma puta de uma filosofia que vai longe. Vai longe. Mas indo um pouco mais para frente para não ficar muito estendendo a frase, para não fazer um vídeo muito longo. Por mais clichê que seja, é a verdade. A verdade do quê? A verdade que a verdade é transitória. Que a verdade não é verdadeira. Que ela não é utópica. Que ela não é definitiva. É um clichê no sentido de que é uma constante. Ou seja, buscamos a perfeição neste mundo, mas não existe nada no mundo que é perfeito. Então é um clichê. Se nada no mundo é perfeito, é uma coisa comum, retórica, circundante, redundante. Só que essa é uma verdade. É uma verdade que o Mayuri, como cientista, obriga a existir. E o que é verdade? Defina a verdade. Verdade é um conceito de qualidade. Verdade é um conceito de qualidade equivalente à perfeição. Então ele acabou de se contradizer. Porque ele estipulou a verdade através de si mesmo. Como se ele tivesse receptáculo, fosse um recipiente para reter a verdade. Armazenar a verdade. Assim como você armazena outras qualidades, como por exemplo, a qualidade da melancolia, a qualidade da felicidade, da tristeza, a qualidade da força de razão ou outras coisas, o próprio conceito da verdade precisa de um recipiente. Então ele não se tocou, porque ele não é um filósofo, ele é um cientista. Se um filósofo faz esse tipo de elaboração filha da mãe, ele é um cientista. Ele pensou assim, essa é a verdade. Ele acabou de fazer o quê? Entrou em contradição. Porque se não existe nada perfeito no mundo, não existe nada verdadeiro no mundo também. Porque a perfeição é a única verdade do mundo. A perfeição é a única coisa que pode garantir uma estabilidade no mundo. E uma verdade que é imutável. E uma verdade que é imutável é a única verdade que é real. Verdades que mudam não são reais. Verdades que mudam são transitórias. Verdades que transmigram e são transitórias não são verdadeiras. Não tem corpo. São tinta ao vento novamente. Isso é legal. Isso é muito legal. Porque ele usou um conceito que contradiz o conceito anterior. Ele aniquilou, assim, filosoficamente falando, Ele ter usado a verdade é extremamente arrogante. Então ele é um cientista bem problemático. Fora que ele acabou de falar uma mentira. Porque se ele acredita que não existe perfeição, ele não pode acreditar que existe verdade também. Entendeu a lógica? Não é uma coisa a... Tem que andar de mãos dadas com a outra. Aí continua. Por isso mesmo, homens comuns, homens em geral, humanos, né? Seres humanos comuns. Ele tá falando da espécie humana, né? Especificamente. Não tá falando de outros animais, de outros seres vivos, outros nada. Ele tá falando de homens. Comuns, medíocres, medianos, estáveis. Assim, existem em ponto final. Não tem nada de extrapolando ou negativo. É tranquilo. Essas pessoas comuns se apaixonam cegamente. Se apaixonam, se vinculam cegamente. Sem enxergar, sem sentir. Apenas através da intenção, da vontade, do desejo. Cegamente. Pela perfeição e correm atrás dela. É uma miragem. É tipo um delírio. Você apaixona por algo que você não enxerga. Por algo que não existe. Uma perfeição. Algo que não existe é a mesma coisa. Entre aspas, que nem ser religioso. Não tô dizendo que não existe Deus. Ser católico foi o meu seu. Não tem nada a ver comigo. Entendeu? Mas se você se apaixona cegamente por alguma coisa que é tipo uma religião. A religião da perfeição. A religião da verdade. A religião sei lá do quê. Você vai correr atrás de uma coisa que nem sequer está ali. Você vai correr atrás de uma coisa sendo que você não está ali. Correndo atrás de uma coisa que não está ali. Chegando em lugar nenhum. É um pouco unilista. Isso foi mal. Mas a lógica é mais ou menos essa. E você vai atrás cegamente dessa perfeição e corre atrás dela. Persegue ela paranoicamente. É desesperador. Você vai atrás dela com toda a sua força. Com toda a sua existência. E continua. Aí ele pergunta. Mas quero saber. O questionamento. Eu quero descobrir. Eu quero saber. Qual a vantagem de ser perfeito? Ele pergunta. E aí que tá. Qual a vantagem de ser perfeito? Perfeito não muda. Perfeito é atemporal. Porque o tempo varia. O espaço varia. Então você tá fora do espaço-tempo. Você é eterno. Se você é eterno. Você provavelmente tem uma consciência tão expandida que é inconsciente. Ou seja. O seu instante de consciência. Ele não muda. Se ele não muda. Você não aprende coisas novas. E não aprende coisas outras. Se você não aprende nada. Qual a vantagem de ser perfeito? É a mesma coisa que você tá em coma. Ausente de consciência. Entendeu? A perfeição ela é a ausência completa de computar a realidade. De adquirir novas coisas. Porque você não pode adquirir alguma coisa se você é perfeito. Você é perfeito. Você já tem todas as coisas. Por isso que eu falei. Onipotência. Onisciência. Onipresença. Você é o todo. Você é a perfeição. É igual a divindade. Você não pode ampliar a sua fronteira. Porque a sua fronteira já está no máximo possível. O máximo possível do infinito. Que é a perfeição infinita. Então você está no infinito. Você é infinito. E você não precisa de nada a mais. Qual a vantagem de não precisar de nada a mais? De acordo com o Mayumi. Mayuri. Mayuri. Nenhuma. Não existe vantagem. Perfeição é simplesmente... Tédio. Tédio mesmo. Ele fala nenhuma. Não há uma única vantagem. Não existe mesmo. Ele fala pessoalmente. A opinião dele. Eu desdenho. Desdenho. Desprezo. A perfeição. Desprezo o infinito. Desprezo a ausência de expansão. A possibilidade de criatividade. De não criatividade. A possibilidade de alguém que é... Inerentemente... Inalienável. Inerentemente... Intocável. Intocável é essa palavra. Mas é inerentemente... Extremamente autossuficiente. Não precisa de nada. Nada a mais. Nada a mais. É perfeito. Perfeito. Então essa coisa... Essa coisa perfeita... Ele desdenha. Simples assim. Se algo for perfeito... Qualquer coisa que seja... Não há nada superior a ela. E de fato... Como é que você vai ser superior a algo que é perfeito? Algo que é infinito. Algo que é... É a própria totalidade do cosmos. A totalidade da existência. Como é que você vai ser melhor que isso? Assim... Não tem como. Você simplesmente... Se existir uma coisa perfeita... Você é submisso e ponto final. Por isso que você não consegue bater em Deus. Deus é... Onipotente. Ponto final. Você não rela. Você não chega perto. Você não chega aos pés. E é por isso que os teóricos da filosofia e da teologia... Falam... Cara... A gente é só humano. O que a gente está fazendo aqui não chega nem a 0,01% de Deus. A gente é... Existência... É extremamente... Efêmera. Efêmera, tola e... Imperfeita. Completamente imperfeita. O humano não é... Não é nada. Ele é o mais próximo de Deus e ao mesmo tempo ele não é absolutamente nada. Porque a distância até Deus é infinita. Olha aí. Mesmo que ele esteja mais próximo à distância ainda é infinita. A perfeição de Deus é infinitamente gigantesca e é impossível de se alcançá-la. A palavra impossível entra aqui. É impossível alcançar a divindade. Isso é não humano. E aí, se você for perfeito, se algo for perfeito, não tem nada superior a essa perfeição. Se existe Deus, Deus é inalcançável. Inalcançável. Você nunca vai alcançar a divindade. E é brutal isso, porque você foi criado por ela e você nunca vai alcançá-la. Você não vai tocar a Deus de vato. Você não pode. Não pode. Entendeu? Você é parte dele, mas nunca é ele. Você está sempre sozinho. Abandonado. A própria criação de um... O mundo do universo criado, a existência criada por um ser perfeito, abandona aquilo que criou. Quer queira, quer não. Porque se ele criou alguma coisa, ele criou alguma coisa que é perfeita. Mas se essa coisa que é perfeita, ela não pode ser um equivalente a ele. Porque ela é parte dele, e não todo. E ele é totalidade. Ela pode fazer parte da totalidade, mas enquanto ela se sentir como parte, enquanto ela se fragmentar como parte, ela simplesmente não consegue ser equivalente. E nunca vai ser equivalente. Por quê? Porque ele segmentou a existência como parte. E não como ele mesmo. Se ele não tivesse nem criado as coisas, aí sim todo mundo seria perfeito. A ausência de criação numa divindade é a perfeição. A criação numa divindade é a criar a imperfeição. E uma divindade não poderia criar a imperfeição. Então o que ele faz? Ele cria a perfeição. Só que a perfeição, quando eu tenho consciência, ela não pode ficar um equivalente a Deus. Porque ela tem que ser sempre... É aquele paradoxo de você não poder ser a divindade, mas ser a existência que a divindade é. Então você nunca consegue ser igual e você nunca é diferente. E é isso. É um paradoxo que não tem solução. Você não pode ser superior a ele. Mas ao mesmo tempo, Deus não pode criar nada imperfeito. Se ele criar alguma coisa imperfeita, ele é imperfeito. Eu sei que enrolou aqui, embolou um pouco, mas não há nada superior à criação divina ou à própria divindade que é a sua própria criação também por tabela e expansão. Ele não pode criar nada imperfeito. Ele não pode criar o pecado. Aí ferra tudo. Se você pensar que existe pecado no mundo, Deus não é perfeito. Aí rebenta as pernas. Aí rebenta as pernas de um monte de gente. Se você pensar nesse tipo de visão, né? Onde a qualidade da perfeição não pode ser transmutada e diminuída. Então você faz o quê? A criação não é perfeita, mas Deus é perfeito. Aí vira um puta de um problema. Não pode. Porque Deus não pode criar uma coisa que não seja perfeita. Ele não pode errar. Então ele assume o erro. Se ele assumir o erro, ele não é Deus. Aí rebenta com tudo o sistema. Não pode. Então é um sistema bem delicado a religião. Essa religião é um monoteísmo. É bem delicado mesmo. É um sistema muito frágil. Mas o maior não continua. Não sobra espaço para a imaginação. E de fato, como é que você vai imaginar uma coisa nova se você já imaginou tudo? Não tem nada novo. Você sabe de tudo. É onisciente. Aí entra a onisciência. Você simplesmente sabe de tudo. Não imagina. Você sabe imediatamente de tudo. Não tem espaço mesmo. Porque você é infinito. E não tem como ter dois infinitos. O infinito é o infinito e o infinito. Ponto final. Não existe mais infinito ou menos infinito. É infinito. Então a imaginação está no infinito. O infinito é perfeito. Ponto final. E continua. Não há espaço para a inteligência. Também não tem como ser inteligente. Como é que você vai ser inteligente se você simplesmente nem sequer pode questionar? A inteligência parte do questionamento. Se você sabe de tudo, você não questiona. Você não cria nada novo. Você apenas propaga e manifesta e apresenta aquilo que você já é. Então não tem inteligência nenhuma. É tudo neutro. É zero absoluto. É zero. É neutro. Não há espaço para a inteligência. Nem para a habilidade. Porque você vai ter habilidade. Se você sabe de tudo. É onipotente. É onisciente. É onipresente. Você sabe fazer tudo. Você manja de tudo. Conhece tudo. Você é perfeito. Não há espaço para a inteligência nem imaginação. Você não pode imaginar nada. Você não pode agir sobre a sua cognição. Porque a sua cognição não tem algo a mais para ela descobrir. Porque ela já sabe de tudo. E você não tem que usar habilidade para nada. Porque você é perfeito. Você não tem que exercer força. Você está plenamente satisfeito. Plenamente nulo. Plenamente vazio. Então a palavra vazio. A palavra infinita. A palavra perfeito. Combina um. E a palavra nada também combina. Então elas combinam para descrever uma coisa que não existe. Elas não são retidas por uma entidade que não existe. Porque se essa entidade tiver todas as características. Ela não pode reter essas características. Porque ela não pode reter essas características. Novamente. Porque para ela reter essas características. Ela não pode. Se transformar. E aí a pergunta é. O universo se transforma ou não se transforma? Se ele não se transforma. Quer dizer que ele está vivendo em uma estagnação completa. Porque tudo é ilusório. Porque tudo é vazio novamente. Tudo é nada. Aí meu filho. Cai num. Puta num problema. E chega e fala assim. Entende. Entende. É isso aí. Não tem imaginação. Não há espaço para a inteligência. Nem habilidade. Compreende. É isso. Aí ele continua. Para homens da ciência. Ou no caso. Cientistas. Para não ser machista. Para cientistas como nós. A perfeição é a falta de esperança. A perfeição não dá norte para você pensar sobre o futuro. Para você expectar. Para você desejar uma coisa diferenciada. Porque você não tem aonde ir. Você já está onde você deveria estar. Não tem aonde ir. Você já completou o jogo. Não tem mais fase 2, fase 3. Está no 100%. 100%. 100% onde não tem mais nada além disso. Você não tem nem esperança. Isso é entendido também como falta de... Esperança é desespero. A ausência de esperança é desespero. Aqui é o desespero não aplicado. Porque é um desespero que nem consegue se efetivar. Ele é um grito que não sai. Você não tem nem voz. Então a perfeição é a falta de esperança. E é uma falta de esperança que é tão desesperadora que você não consegue nem sentir o desespero. É o ápice do desespero ao ponto de você não conseguir nem sentir o desespero. É o ápice do negócio. É surreal. Surreal. E aí ele continua. Seja mais magnífico do que tudo que veio antes de você. Ou seja, continue evoluindo. Mais magnífico. Você é um ser imperfeito. Obviamente frágil e tantas outras coisas. Mas jamais seja perfeito. Nunca alcance a perfeição. Porque não tem como também, né? Mas jamais pense que você é perfeito. Imagine que você é perfeito. Porque se você é perfeito, você estagnou. Se você pensar, e mesmo que seja uma ilusão, um delírio, que você atingiu o grau de perfeição, você acabou de matar toda a... O avanço, a prosperidade da sua vida. Matou. E aí ele termina. Cientistas têm que ser criaturas que sempre agonizam. Sempre agonizam. Estão em completo pânico. Estão em dor e sofrimento. Diante desses conceitos conflitantes. Quais são os conceitos conflitantes? A imperfeição. E... A busca da perfeição. Você é imperfeito. E você busca a perfeição, mas não pode alcançá-la. É conflitante. É utópico mesmo. É um paradoxo. Você tem que buscar a perfeição, mas você nunca pode alcançá-la. Você sempre vai estar olhando para algo que não pode chegar perto. E isso é um puta de um problema. E você vai agonizar na sua vida inteira. E é isso que o Mauro quer falar aqui. Você tem que ser uma criatura. Você é um cientista. Uma criatura. Um ser. Uma besta, talvez. Uma entidade falha, mas ainda assim uma entidade. E agoniza diante desses conceitos conflitantes. Esses conceitos são brutais. E você vai ter que buscar o deleite nisso. Vai ter que buscar o deleite aonde? Na desespero. Vai buscar o deleite na agonia. O sofrimento é o sofrimento é o único destino que você tem. Você vai buscar o deleite no sofrimento. Na imperfeição. Você vai buscar o deleite na impotência. Na fragilidade. Na completa... Efemeridade. Você simplesmente é incapaz. E é esse o deleite da sua vida. Da hora, né, cara? Essa frase é muito boa. Então, Mayuri Kurutsushi. Kurutsushi. Do Bleach. Apesar de 200. Essa frase é sensacional, cara. Sensacional. Obrigado mesmo, Hono. Ou não. Alguma coisa assim. É, foi até longo demais, né? Meia hora. Então, vou acabar por aqui pra não se entender muito mais. Mas pensem sobre essa frase. Cara do céu. É boa. Vai estar na descrição do vídeo inteirinho, tá? Cara do céu. É muito boa. E se tiverem sugestões de frase, manda aí o que a gente faz. É de anime, série, de filme, tanto faz. A gente manda uma leitura diferenciada. E essa do Kurutsushi matou a pau, cara. Kurutsushi. Como é o nome, né? Kurutsushi. Então, matou a pau, velho. Matou a pau mesmo. Mayuri é foda. Então é isso aí, galera. Obrigadão por ouvirem. Até mais. Tem uma outra F de anime. Ou de outras coisas aí. Falous. Falous aí. Até mais.